Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula dessa série original matemática para passar que é a Raciocínio Lógico para Concursos e Exercícios. Estamos na parte 6, para ver todas as outras partes, é só você ir na playlist Raciocínio Lógico para Concursos. Mas, vem comigo, vamos começar aqui. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque muita gente assiste o vídeo e não está inscrito. E você é inscrito, você vai estar se ajudando. Por quê? Porque toda vez que tiver um vídeo como esse, você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. Lembrando que assistir e apertar o sininho, que aí você está ativando as notificações. Beleza? E agora, vamos lá começar. Galera, o que nós vamos te ensinar aqui é o que nós chamamos de método dos 50. Inclusive, na segunda-feira, nós vamos fazer uma aula, que é a aula IQM, interpretando questões de matemática. E nessa aula, nós vamos te ensinar tudo o que vocês precisam para interpretar qualquer questão de matemática. Mas, vem comigo que eu te conto no caminho, tá? Vamos lá. O que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso. Só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Sério, Renato? Sério. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E é isso que ele faz. Então, vamos lá. Considere como falsa a seguinte afirmação. Se José é servidor municipal, então, Josias é o responsável pela frota municipal. Beleza. Repara uma coisa. Ele falou que essa proposição é falsa, essa afirmação é falsa, e me deu um centão. Toda vez que falar que é falso e dá um centão, o que é que você faz? Trabalha com a tabuada lógica. Deixa eu reescrever a frase aqui. Se José é servidor municipal, você pode trabalhar essa questão de duas formas. Com a tabuada lógica ou a negação. Nesse caso, eu vou te mostrar com a tabuada lógica, tá bom? Então, Josias é o responsável. Então, Josias é o responsável pela frota, né? Vou botar pela frota, aí já dá. Vou dar uma abreviada, tá? Municipal, você vê. Vou botar municipal. Beleza. Tranquilo. Agora, vamos lá. Você tem aqui o conectivo que é o centão. Se você não conhece os conectivos, nunca ouviu falar em tabuada lógica, fica tranquilo. Eu vou te falar aqui o que é. Mas tem uma aula que eu coloquei aqui na descrição, que é como montar qualquer tabela verdade em três passos. E aí lá eu falo sobre o conectivo, eu falo sobre a tabuada lógica, isso tudo. Tá bom? Tá na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Galera, o centão, ele tá falando que esse centão aqui, ele é falso. E aí você tem que saber a tabuada lógica do centão. A tabuada lógica do centão, a tabuada dele diz isso aqui, ó. Vem comigo. A tabuada lógica do centão diz que... V com F dá F. Mas, para ficar mais legal, e você pegar logo, a gente fala que Vera Fischer é falsa. Né? A gente fala que Vera Fischer é falsa. Por quê? O centão só é falso quando tem V e F. Toda vez que tiver V e F, ele é F. Tá legal? Então, para isso daqui da falso, tem que rolar a Vera Fischer, que é o V e F. Então, na frente tem que ser verdadeiro, e atrás deve ser falso. Beleza? Na frente tem que ser verdadeiro, e atrás deve ser falso. Chole de bola? Tem que rolar a Vera Fischer. Agora que eu sei disso, eu sei que José, servidor municipal, é verdadeiro. Correto? E sei que José é o responsável pela frota municipal, é falso. Aí eu vou resolver. Vamos lá, primeiro, José é servidor municipal, verdadeiro, e José é o responsável pela frota, isso é falso. Conectivo E eu tenho que ter tudo verdadeiro, como eu não tenho aqui, é falso. José não é o servidor, não é servidor municipal, falso, e José não é o responsável pela frota, isso é verdadeiro. Só que como eu tenho o conectivo E, por quê? No conectivo E tem que ser tudo verdadeiro, tem que ser as duas, verdade. José não é servidor municipal, falso, e José não é a mesma opção, né? Acabaram botando aí, isso cabe anulação na questão? Cabe, tá bom? José é servidor, essa questão foi anulada, acho que não, cara. José é servidor municipal, verdadeiro, certíssimo. Então qual é o meu gabarito? Letra D, Marcos V da Vitória. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. O importante aqui é a gente aprender a fazer, tá? Isso foi uma coisa que aconteceu, enfim. Então vamos lá para a próxima, começando com tabela verdade. Agora, tem toda uma sequência para você estudar raciocínio lógico. Primeiro é estudar a proposição simples, depois composta, e aí vem a parte de tabela verdade e tudo mais, tá? Mas o principal é você saber que, para essa questão aqui, na relação a seguir, são consideradas proposições, apenas os itens. Ele quer saber quais são proposições. Cara, se liga, eu vou te ensinar quais não são, quais tipos de frases, declarações não são proposições, tá? Então, aí fica fácil, você mata essa questão rápido. Mas é bom você saber toda a teoria e tudo mais, mas é que, para matar a questão, com essa aqui você consegue, tá bom? Não são proposições. Por quê? A teoria de proposições é o quê? É toda declaração afirmativa ou negativa, composta por um sujeito e um predicado, que ou é verdadeira ou é falso. Faça um único sentido. Essa é a definição. Mas se você sabe, essas daqui que eu vou te ensinar, tu mata rápido, tá? Ó, declaração exclamativa. Declaração exclamativa. Interrogativa. Imperativa. Imperativa. Declaração sem verbo. Sem verbo. Sentenças abertas. Essas, isso não são, tá bom? Ah, tem paradoxo também, mas paradoxo só na Cotocéspia, tá? Uma vez ou outra. Sentenças abertas. Essas, deixa eu voltar, essas não são proposições. Então, toda vez que tu bater de frente com uma dessas, não é. Vamos lá. Um, vamos ver, vamos botar sim ou não, tá? A cidade de Lima Duarte é a melhor região. Isso é uma proposição? Sim. Ah, mas pra mim não é, Renato. Onde fica a cidade de Lima Duarte? Não importa onde fica. O que importa é que ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, é proposição. E também ela não tá em nenhum desses casos, tá? Marechal Deodoro vai à prisão. É proposição? Sim. Correto? Declaração afirmativa. Tem um sujeito e um predicado e ou é verdadeira ou é falso. Qual foi a média de idosas viúvas aposentadas no último ano? Interrogativa? Não é. Essa eu tenho certeza. Preste atenção no rótulo da embalagem. Exclamativa? Não é também. Então, quais que são proposições? Um e dois. Marco V da vitória. Zero trauma. Choro e bola? Viu? Só com isso, tu mata rápido. Choro? Show? Proposição? Não perde tempo aqui pra você aprender a fazer prova. Porque o método MPP nós queremos pra você aprender mesmo a fazer prova. Não pra ficar perdendo tempo. Agora, vamos lá. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Sara vai ao cinema ou ao clube. A negação dessa sentença por definição será dada. Ó, repara. Ele deu o conectivo ou e pediu a negação. Então, o problema é de negação. O que você precisa saber? Você precisa saber negar o ou. Mas, Renato, como é que eu faço pra negar o ou? Olha pra cá. Vou botar aqui embaixo. Negação do ou. Como? Como você faz pra negar o ou? Cara, vou te ensinar a negar o ou aqui. Tu não vai errar mais nenhuma questão de negação do ou. Sério mesmo. Como é que você faz? Você troca pelo e e nega tudo. É assim que nega o ou, tá bom? Troca pelo e e nega tudo. Não tem mistério, cara. Troca pelo e e nega tudo. Por exemplo, essa frase. Sara vai ao cinema ou ao clube. Primeira coisa que você vai fazer. Vou botar pra cá, que aí dá tempo de eu escrever. Vai dar pra eu escrever. Você troca o ou pelo e. E agora você nega. Sara não vai ao cinema. Vou escrever. Sara não vai ao cinema. E não vai ao clube. Beleza? A ao clube vai ficar. Não vai ao clube. Pronto. Essa é a negação. Beleza? Renato, não acredito que é só isso. É só isso. Sara não vai ao cinema. E não vai ao clube. Agora é só você ver onde tem. Beleza? Essa é a resposta. Foca. O bizu que eu te dou é focar só nas respostas que tem o e. Essa daqui tem o ou tá fora. Tem o ou tá fora. Beleza? Sara não vai ao clube. Tá certo. E vai ao cinema. Tá errado. B. Sara vai ao clube. Tá errado. Letra E. Sara não vai ao cinema. E não vai ao clube. Qual é o meu gabarito? Letra E. De eu vou acertar com o método MPP. Show? Renato, é sempre assim pra negar o ou? Só toda vez. Tá? Só toda vez você faz isso. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. É só fazer isso pra negar o ou, Renato? É. Só fazer isso. Não erre mais isso. É isso que eu quero de você. Tá? Agora, vamos lá fazer essa questão aqui. Considere as premissas P e Q para responder o que se pede. Então, repara. A primeira... Ó. Nós representamos as frases, né? As proposições por letras ou frases. Legal? Ele botou aqui que a letra P representa a proposição concurso público é crescimento. E que representa a leitura enobrece. Tudo bem? Ele botou pra gente. De acordo com o P e Q, a afirmação concurso público não é crescimento. Ou a leitura enobrece é falsa se... Ai, meu Deus. Repara uma coisa. Ele te deu as letras. Te deu uma frase que ele falou que é falsa. Tudo bem? E agora ele vem e fala P é verdadeira, Q é falsa. O bizu que eu te dou é... Transforma essas frases aqui em letras. Vai ficar mais simples. Vamos lá. Concurso público não é crescimento. A proposição de P diz o quê? Concurso público é crescimento. Se aqui está concurso público não é crescimento, ele está negando P. Tudo bem? Então, isso daí vai ficar não P. OU, símbolo do OU, vou botar aqui do jeito que está, tá? Símbolo do OU, depois a gente chama pra cá. A leitura enobrece. A leitura enobrece está escrita aqui. Isso é a Q. Ou seja, nós temos a proposição não P ou Q. Nós temos essa proposição, não P ou Q. E ele está falando pra gente que essa proposição, não P ou Q, ele falou pra gente que ela é falsa. Aí, você tem que saber a tabuada do OU. Renato, por que botou o V? Porque o símbolo do OU é o V, tá? Fica tranquilo. Assiste essa aula que eu falei de tabela verdade que tem tudo isso lá pra você, tá? Caso você não tenha visto. Vem comigo. Tu vai entender aqui. Lá tu vai aperfeiçoar. Não P ou Q. Show? Agora vem comigo. Falso, né? Galera, como é que é a tabuada do OU? Você tem que saber a tabuada do OU. O que diz a tabuada do OU, galera? Diz que tudo falso, tudo F, dá F. Ou seja, o OU só é falso quando tudo é falso. O OU só é falso quando tudo é falso. Renato, todo conectivo tem uma tabuada. Todo tem uma tabuada. Isso mesmo. Todo conectivo tem uma tabuada que vai fazer aquilo da ver ser verdadeiro ou ser falso, tá bom? Então, acompanha. Como é que eu faço pra saber? Assiste essa aula de tabela verdade que eu coloquei aqui. Tem tudo isso lá, mastigadinho pra você. Então, vamos lá. O OU, tudo F dá F. Então, vem comigo. Se no OU, tudo F dá F, esses dois aqui têm que ser falsos. Não P é falso e Q é falso. Tudo bem? Galera, só que a resposta está falando de P e não P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui P e Q e vou botar se é verdadeiro ou é falso. Lembrando, a negação muda o valor lógico. Então, se não P é falso, quer dizer que P é verdadeiro, Q está mostrando que é falso. Então, o que acontece? Para essa daí ser falsa, P tem que ser verdadeiro e Q tem que ser falso. Vamos lá? Qual letra que tem isso? Letra A. P é verdadeiro e Q é falso. Marco o V da vitória. Show? Renato, eu não entendi por que P é verdadeiro. Gente, pensa aqui comigo. Negação de P é falso. Então, P é verdadeiro. Eu vou ter que negar. Se é falso, vai virar verdadeiro. Ué, mas por que o Q é falso? Porque está aqui que o Q é falso. Show? Então, a resposta correta é a letra A. P é verdadeira e Q é falso. Show de bola. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Não se estressa com isso. Estou te dando os poderes para você arrebentar. Agora, vamos lá. A negação da proposição composta. Se bebo bastante água, então não fico desidratado. De novo, ao método dos 50, negação. Falando em método dos 50, segunda-feira nós faremos a aula IQM, interpretando questões de matemática. Como é que eu faço para participar? Ela vai ser no YouTube? Não. Só vai ter acesso a ela quem estiver inscrito. Então, aqui embaixo tem o link. Clica nesse link. Inscreva-se na aula IQM e fique ligado no seu e-mail, que nós vamos enviar o link para você assistir no seu e-mail, segunda-feira. Interpretando questões de matemática. Nós vamos te mostrar o que você deve fazer para interpretar qualquer questão de matemática. Você vai ver que se você seguir ali e aplicar, você vai conseguir usar até em outras disciplinas como a nossa aluna Miriam, que você vai ver o caso dela lá. Tudo bem? Tranquilo, então? Aguardo todos vocês. Você não consegue interpretar as questões de matemática, não sabe nem por onde começar. Essa aula vai ser um divisor de águas. A aula está sensacional. Nós já fizemos a aula, montamos, pensamos em tudo. E é uma aula, assim, vocês sabem, vocês que acompanham, venham assistir a aula do Matemática para Passar, é a aula que vai te deixar mais próximo da sua aprovação. Tá legal? Então, vamos embora. Vamos lá. Voltando aqui para a questão, falei da aula IQM, voltando aqui para a questão, você quer negar o centão, mas Renato, como é que eu faço para negar o centão? Como é que eu faço para negar o centão? Como é que eu faço, Renato? Simples. Para negar o centão, você usa o mané. Que negócio é esse de mané, Renato? O que é o mané? Você mantém a primeira e nega a segunda. A primeira você mantém, e a segunda você nega. Mas o diferencial é você lembrar que você troca o centão pelo E. Por exemplo, se você quer fazer aqui, se A, então B. Vamos ver como é que fica a negação disso. Primeira coisa, aqui está o centão, ele sai da parada e entra o E. Beleza? Feito isso, você usa o mané, mantém e nega. Tá? Mantém. A da frente você mantém, manter é manter o que está A. E a de trás você nega. B, se eu negar, fica não B. Então a negação é A e não B. Renato, eu pensei que o C ficava na frente. Não, o conectivo é C então. Se ele sai, entra o E. Tudo bem? Agora vamos para a nossa frase linda. Deixa eu botar ela aqui. Fazer a divisória. Vou até reescrever a frase aqui. Para você entender melhor. Do C então eu gosto de reescrever. Se bebo bastante água, água, então não fico desidratado. Vou botar desidratado. Beleza? Não fico desidratado. Galera, eu tenho que negar isso. Como é que eu vou negar isso? Negar o C então, o mané. Mantém e nega. A primeira coisa que eu tenho que fazer é focar aqui no C então e lembrar que o conectivo do C então, ele vira E. E agora eu uso o mané. O que é o mané? Mantém a frente, nega atrás. Na frente está escrito, bebo bastante água. Então vai continuar escrito, bebo bastante água. Opa, deixa eu apagar aqui. Então fica tranquilo, vai continuar escrito, bebo bastante água. E atrás, nega, não fico em casa, vai ficar, fico, não fico em casa, não fico desidratado. Se eu negar isso, vai ficar, fico desidratado. Beleza? Então qual é a negação disso? Bebo bastante água e fico desidratado. Por quê? Quando você tem o não aqui, não fico desidratado, quando tu nega, fico o quê? Fico desidratado. Você tira esse não da parada. Legal? Tem o não, você tira. Show? Então é, bebo bastante água e fico desidratado. Agora vamos ver qual resposta que tem isso. Bisu que eu te dou. Foca nas opções que tem o conectivo E. Aqui tem o conectivo E, aqui não tem o conectivo E, vai embora. Aqui tem o conectivo E, aqui não tem, vai embora. Aqui não tem, vai embora. Então a resposta ou é A ou é C, tá? Vamos ver a letra A. Bebo bastante água, ok? E não fico desidratado. Cai fora, cara. Então eu já sei que é a letra C, tá vendo como fica simples? Bebo bastante água e fico desidratado. Gabarito, letra C. Show? Pega esse passo a passo que tu vai arrebentar, irmão. Tu vai estar muito perto da tua aprovação e vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Ana Paula, se tu seguir esse passo a passo. Se você fizer, se você estiver tão empenhado na transformação como nós estamos, você não vai ter outro caminho para você não ser igual a Ana Paula. Olá, professores queridos. Iniciei os meus estudos para concurso e percebi minha deficiência em matemática e RLM, devido ao péssimo ensino que tive no ensino médio. E graças ao canal MPP eu melhorei 90%. Eu errei apenas uma questão no meu último concurso. Isso para mim foi incrível. Tenho imensa gratidão e respeito pelo trabalho de vocês. Vocês são um sucesso e que nos impulsionam a alcançar o sucesso também. Obrigada. Ana Paula, parabéns. Nós ficamos muito felizes em saber que você evoluiu 90% com o método MPP. E assim, esse foi o melhor método para Ana Paula e pode ser para você também. Segue o método, cara, que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Minhas redes sociais estão aqui. As redes sociais do Matemática para Passar é só você seguir Matemática para Passar. Acompanhe que todo dia tem vídeo novo. E aqui, uma frase. Lembrando, avisos finais. Aula IQM interpretando questões matemáticas. O link para se inscrever está aqui embaixo. Fique ligado ao seu e-mail, caixa de entrada e caixa de spam, que nós vamos enviar o link na segunda-feira para você acessar. A aula vai ser disponibilizada às 19h15. Às 19h a gente vai estar mandando o link para vocês. Está bom? Para vocês acessarem. Vai ser sensacional essa aula. Você vai ver que você é capaz de aprender a interpretar qualquer questão de matemática usando o método MPP. Beleza? Então, vamos lá. Não julgue cada dia pela colheita que você colhe, mas pelas sementes que planta. A gente, às vezes, para assim e fica. Porra, não sei por que estou passando por isso. Cara, o que é que tu plantou? Você só vai colher aquilo que você plantou. Então, faça um plantio bom para ter uma colheita boa. É simples. Plantio ruim, colheita ruim. Plantio bom, colheita bom. Diariamente, nós trazemos conteúdos para vocês aqui. Porque nós queremos ajudar o maior número de pessoas possíveis. E esse é o nosso objetivo. É o nosso propósito. Então, segue o método que você não vai se arrepender. Aguardo todos vocês na aula IQM. Semana que vem estamos de volta com mais uma série. Abraço de nós para concurso sem exercício. A parte 7 com a série MPP. E amanhã, às 19h15, tem aula de função exponencial matemática. Porque todo sábado é a série raciocinológica para concurso sem exercício. E todo domingo tem matemática em exercício. Sempre um assunto. Amanhã vai ser função exponencial. Não perca que está sensacional. Show de bola? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês na aula IQM. Vamos aprender a interpretar questões matemáticas. Totalmente online e gratuita. Onde vamos mandar para vocês. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima.